Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda, eu me chamo Luiz Vitor e a resenha de hoje é do livro Essencialismo. Essencialismo, pelo menos pra mim, foi um livro extremamente transformador. Em resumo, uma pessoa essencialista, ela sabe dividir o que é importante do que não é. E consequentemente, essa pessoa sabe definir tudo o que é importante ou não pra vida dela, retirar as coisas que não são importantes e viver muito melhor, com muito mais qualidade de vida. Neste livro, você vai aprender a saber quando dizer não. Porque quando a gente fala sim pra tudo, quando a gente tenta absorver todo tipo de trabalho, todo tipo de coisa que as pessoas pedem pra gente, a gente acaba criando uma sensação de ansiedade, uma sensação de que você tá fazendo muita coisa, tá muito atarefado e não tá resolvendo nada. Então isso, às vezes, é muito prejudicial. Logo no início, o livro te conta a história de um executivo lá do Vale do Silício, que esse cara resolveu dizer não pra várias coisas que pediam a ele. Esse executivo do exemplo, se ele fosse chamado pra uma reunião, que ele não tinha nada a contribuir ou que ele tinha muito pouco a contribuir, que a participação dele ali não ia servir de muita coisa, ele simplesmente dizia que não participaria da reunião. Além do mais, se alguém chegasse e pedisse um trabalho pra esse executivo e ele visse que esse trabalho era uma coisa paralela, que não iria contribuir pro principal objetivo dele ali dentro da empresa, ele simplesmente dizia não. Bom, e aí você vai pensar, esse cara deve ter se prejudicado, né? Porque na nossa cultura é muito complicado você chegar a dizer não pro seu gestor ou dizer não pra alguma coisa que te pedem no trabalho, né? Mas o autor comenta no livro que foi justamente o contrário. As pessoas criaram um respeito muito maior por ele, porque ele foi sincero ao dizer que não poderia absorver um monte de coisa, sendo que iria atrapalhar o objetivo principal. E nos projetos que esse executivo efetivamente trabalhou, focado, trabalhou, dedicado exclusivamente àquilo, ele foi muito bem. Então, a gente teve um exemplo no livro, uma situação onde, ao dizer não, esse executivo lá do Vale do Silício acabou tendo um resultado muito melhor. Então, é isso que o livro te ensina. O livro te ensina que, muitas vezes, a gente dizendo não pra muita coisa, isso não vai piorar a tua situação, vai melhorar. Uma verdade muito dura que o livro te diz é o seguinte, se você não priorizar as coisas na sua vida, alguém vai priorizar por você. E esse alguém pode ser seu marido ou sua esposa, pode ser seu chefe, pode ser as pessoas do seu trabalho, pode ser sua própria família. Então, a partir do momento que a gente não toma o controle sobre a nossa agenda, sobre as nossas atividades, sobre o que a gente vai fazer e o que a gente não vai fazer, alguém vai se apropriar do nosso tempo. Existem vários fatores que dificultam que nós consigamos identificar as atividades que são essenciais e as que não são essenciais no nosso dia a dia. Um desses fatores é o excesso de escolha. Hoje, a gente tem muita escolha de tudo, né? A gente tem muita informação, a gente tem muito livro, tem muito filme, tem muitas atividades, tem uma série de carreiras a seguir, enfim, a gente está inundado de escolhas. E isso prejudica a nossa percepção do que é importante e do que não é. Outro fator que dificulta a gente conseguir separar o joio do trigo é a própria pressão social. Hoje em dia, a gente tem muita gente dizendo o que é que nós mesmos devemos fazer. Pode ser até sua própria família, pode ser seu amigo, pode ser alguém que você nem pediu conselho e muita gente diz, ah, vai, faz aquilo, faz isso, faz aquilo outro. E muitas vezes, sem querer, a gente deixa de refletir por nós próprios, né? A gente deixa de pensar com a nossa cabeça para pensar sobre um ponto de vista de uma contextualização, de uma pressão social. Então, isso também atrapalha nessa questão de você saber escolher o que é essencial para a sua vida e o que não é. Essencialismo é um livro que te explica como é que você pode fazer uma autoreflexão para começar a avaliar o que você pode tirar, o que você pode eliminar da sua vida que não vai fazer falta. Então, você começa a pensar o que tipo de atividade eu faço que é realmente importante para mim. A atividade que eu faço hoje, o trabalho que eu estou hoje, o que eu estou fazendo hoje, realmente vai ser importante para os objetivos que eu tenho daqui para frente? Então, esse tipo de reflexão você vai começando a fazer e você vai vendo que muitas vezes a gente tem coisas e a gente tem atividades e a gente tem ações que a gente faz no nosso dia a dia que eles não contribuem na prática para o nosso objetivo, para o nosso propósito principal. Então, o que o livro te faz é repensar, refletir, né? O livro te traz uma situação onde você começa a pensar novamente para onde você está indo e o que você consegue eliminar, o que você tem de excesso, o que você realmente está fazendo hoje na sua vida que você poderia tirar e viver com menos. Depois que você define o que é essencial e o que não é para você, e isso sobre um aspecto amplo, né? Do trabalho, na sua vida pessoal, até nas coisas que você tem dentro de casa, depois que você define o que é importante e o que não é, o segundo passo é você eliminar as coisas que não são importantes. Então, o livro fala muito sobre essa questão do desapego, sobre essa questão de deixar algumas oportunidades passarem ou de se desfazer de coisas materiais que não estão te agregando. Para quê? Para que você foque especificamente no que é muito importante e essencial para a sua vida. E o terceiro e último passo do essencialista é executar o que você planejou, executar o que você se propôs a fazer de uma forma mais simples, de uma forma somente com as coisas essenciais. E aí, a ideia no livro é que você crie uma forma de executar as suas atividades no dia a dia, pessoais e profissionais, com o menor esforço possível. Então, a ideia é justamente essa. É identificar o que é importante, é eliminar o que não é importante e depois executar as atividades que são essenciais com o menor esforço possível. A ideia no livro é que a gente só tem uma vida. Então, a gente deveria aproveitar o pouco tempo que a gente tem de vida com o máximo possível de contribuição que a gente pode fazer para a sociedade, para as outras pessoas. Porque não faz sentido a gente perder tempo com atividades que não estão alinhadas aos objetivos que a gente tem. Então, a ideia nesse livro é justamente você se achar, você analisar, você entender o que realmente que você faz, que traz o maior impacto possível e focar naquilo. Até para não deixar outras coisas, até para não deixar coisas que são menos importantes para o seu objetivo, para o seu propósito, acabarem te atrapalhando. É claro que nem sempre a gente consegue fazer isso de uma forma tranquila na vida, né? Às vezes você tem um emprego que não está muito alinhado com os seus objetivos, mas você precisa pagar as contas e tudo mais. Mas esse livro é importante porque você acaba fazendo uma reflexão, identificando e se conhecendo novamente para seguir o rumo que você teria uma contribuição maior. Em resumo, como a gente só tem uma vida, será que vale a pena viver essa vida tentando agradar pessoas que a gente não gosta? Ou então criando aparências, indo para festas, ou indo para encontros, ou indo para congressos, ou indo para locais que a gente não gosta, né? Tentando agradar chefes ou gestores que a gente não gosta. Tentando viver cercado de pessoas que para a gente não faz muita diferença. Então, será que é assim que a gente tem que viver a vida? Ou será que a gente pode achar uma alternativa de vida que seja mais simples, mas que seja cheia de propósitos, cheia de objetivos concretos, que vai fazer a gente ficar mais feliz? A pessoa essencialista, ela entende que praticamente tudo na vida, ela é não essencial. Então, você praticamente pode cortar muita coisa que você tem hoje. Tanto do ponto de vista material, de coisas, né? De bens materiais, como também de atividades ou de coisas que você faz no dia a dia. Que se você parar para pensar, se você cortar essas coisas, sua vida fluiria talvez até melhor. Então, o essencialista, ele pensa dessa forma. Ele pensa sempre em editar, em cortar coisas, em eliminar coisas que de repente acabam te fazendo ter mais complexidade, te fazendo perder mais tempo no seu dia a dia. Então, a ideia é justamente essa, é deixar exclusivamente as coisas que fazem sentido, que são importantes, que podem ser coisas variadas. Pode ser que para você a sua família seja o mais importante. Então, o essencialismo vai te ajudar a tirar coisas que estão te atrapalhando a ficar com sua família, a pensar mais na sua família, a tirar coisas que te freiam ou que te deixam distante do que você realmente gosta de fazer ou do que você realmente faz bem feito e que traz um benefício muito grande para a sociedade, para as pessoas. Então, a ideia por trás do livro é basicamente essa. Esse livro vai te ajudar a pensar de uma forma essencialista. E para pensar dessa forma, você tem que parar mais, você tem que escutar mais, você tem que refletir mais, você tem que ler mais, você tem que planejar mais. Quer dizer, você tem que criar uma situação onde você consiga ser criativo, onde você consiga realmente pensar sobre o que você está fazendo, suas atividades, como é que sua vida está fluindo e por aí vai. Então, o livro te mostra como criar um ambiente onde você consiga efetivamente pensar e executar uma rotina essencialista. Adicionalmente, esse livro é um livro que fala da pessoa essencialista de uma forma completa. Então, o Greg, o autor, sugere no livro que cada vez mais a gente tem uma vida equilibrada, uma vida onde a gente consiga equilibrar saúde, trabalho, família, consiga trazer todos esses fatores à mesa e criar um equilíbrio para que a gente consiga efetivamente viver com mais qualidade de vida, viver mais feliz e viver melhor. E o que muitas vezes acontece é que nós nos escondemos, às vezes, de nós mesmos. Às vezes, o que realmente importa fica esquecido pelo nosso dia a dia. E aí, quando isso acontece, a gente começa a dar valor a coisas que não fazem muito sentido. Às vezes, a gente começa a dar valor a carro, a casa, a bens materiais, a coisas que, na prática, não são essenciais para a nossa vida. Sendo que, muitas vezes, as coisas que são importantes, que são essenciais, são a família, os filhos, a esposa, o marido, a mãe, o pai. São momentos que são vividos em família, né? Ou, enfim, uma série de outras coisas que, na verdade, são sensações, que são emoções, né? Que são coisas que o dinheiro não pode comprar. Então, o que acontece é que, muitas vezes, na rotina, na ambição, na forma como as coisas acontecem no nosso dia a dia, na nossa sociedade, às vezes, muita gente, né? Às vezes, nós mesmos nos esquecemos do que é realmente importante. Então, esse livro te faz repensar o que, de fato, é importante na sua vida. Isso, pra mim, foi muito impactante, né? Fazer essa reflexão que, muitas vezes, a gente acaba saindo dos trilhos e indo pra caminhos que talvez não sejam os caminhos importantes e talvez não sejam coisas que, no final, depois que a gente tiver aí velho, né? Depois que a gente partir dessa pra melhor, qual o legado, né? Que a gente quer deixar. Então, esse livro te ajuda a pensar, sim, nessa questão como um todo. Se você tem dificuldade em dizer não pras pessoas, esse livro tem uma sessão inteira só te explicando como você pode falar não de uma forma não agressiva, de uma forma suave. Então, se você tem problemas, se tá sobrecarregado no trabalho, se tá com dificuldade de ter foco, se você tá dizendo sim demais pras outras pessoas, se você tá absorvendo muito problema que não é seu, esse livro vai te ajudar a conseguir dizer não pras outras pessoas pra poder você realmente focar no que é importante. Adicionalmente, uma pessoa essencialista, ela tem que ter a visão, né? Ela tem que pensar mais ou menos como um editor de filmes ou de vídeos pensa. Quando você vai editar um vídeo ou um filme, sempre que você tá na dúvida, a ideia é cortar, né? Então, o mais difícil da edição, o mais difícil de contar uma história, o mais difícil de ser um editor, um jornalista, não é escrever, não é fazer o vídeo, não é falar. O mais difícil é você sintetizar aquilo tudo, né? Você saber quais são as ideias e os objetivos principais que você tem que passar de uma forma simples e de uma forma que não seja muito longa. Então, a pessoa que é essencialista, ela tem que pensar dessa forma. Ela tem que pensar assim, olha, o que que eu faço hoje de atividades, o que que eu faço a mais do que eu tinha que fazer, e o que que eu posso cortar, o que que eu posso editar, por assim dizer, na minha vida, que vai fazer com que realmente só a mensagem principal seja passada. É mais ou menos essa comparação que a gente tem que fazer. Quando a gente corta alguma coisa da nossa vida, quando a gente subtrai alguma atividade que a gente tá fazendo e que não é essencial, na verdade a gente tá somando. Porque quando você tira coisas necessárias, você tá criando mais tempo pra você, você tá criando mais tempo pra sua família, você tá criando mais tempo pra sua saúde, pro seu lazer, pro seu esporte. Então, é aquela coisa, nesse caso, o menos é mais. Quanto mais você conseguir eliminar de distrações, quanto mais você conseguir eliminar de atividades que não são essenciais pra sua vida, melhor. Esse livro aqui também vai te ensinar a criar limites. O que é criar limites? É você setar uma barreira pras outras pessoas, seja no trabalho, seja na sua vida pessoal. Tem muita gente que tem o costume, né, o costume ruim de jogar o problema delas pras outras pessoas. E tem gente que tem dificuldade em se sair dessas pessoas que jogam os problemas delas pra você. Então, o essencialista é alguém que deixa as pessoas resolverem os problemas delas. Então, não faz sentido. Todo mundo tá cheio de problema, né? Você tem seus problemas, eu tenho os meus. Então, cara, se você é essencialista, por que você vai se meter e você vai absorver problemas de outras pessoas? Às vezes você não consegue resolver nem seus problemas direito. Quanto mais absorver problemas de outras pessoas. Então, esse livro tem uma sessão também. Ele tem uma parte que é muito interessante que te fala como definir os limites, como definir até que ponto alguém pode jogar alguma coisa pra ti e se acontecer isso, de você saber dizer não. Isso é muito importante até pra você não se sentir ansioso, você não se sentir estressado, você não se sentir mal mentalmente, porque às vezes você tá absorvendo problemas no trabalho ou na sua vida pessoal que não são seus. É muito difícil fazer uma resenha desse livro, porque esse é um livro muito completo. Essencialismo é um livro que ele fala de muita coisa. Ele fala de você aproveitar o presente, ele fala de você criar métodos pra se sentir menos ansioso, ele fala de você não ligar tanto pro que já aconteceu no passado, ele fala de você não se martirizar tanto com coisas que você não tem condições de controlar, principalmente coisas que podem acontecer no futuro. Ele fala de você manter saúde física e saúde mental. Ele fala de como você pode criar e liderar equipes com essa mentalidade essencialista. Então ele é um livro muito completo e assim, pra finalizar, só tenho coisas boas a falar desse livro, eu indico demais. Eu nem precisava talvez dizer isso, porque esse livro faz sucesso em diversos países. Tem um monte de vídeo aqui no YouTube já sobre esse livro, ele é muito bom. É um livro que realmente faz muito sentido você comprar, faz muito sentido você ler, faz muito sentido você ler com calma e fazer sua reflexão e tentar aplicar alguma coisa aí do essencialismo no seu dia a dia, beleza? Então é isso que eu tinha pra falar. Se você gostou dessa resenha, se inscreve no canal, deixa seu like, ativa o sininho, ajuda a gente a crescer. É isso, um grande abraço e até a próxima.